E essa reunião vai ficar gravada. Então, vocês fiquem à vontade depois para a gente conseguir disponibilizar esse material para os municípios, tá bom? Eu acho que fique mais tranquilo. Tem um contato, que eu não sei se ele tem vídeo, mas está escrito saúde. Você me escuta bem esse contato chamado saúde? Quer se apresentar? Está só como saúde. Se não, eu vou dando início e aí a gente não atrasa as minhas. Bom, gente, então vamos lá. Primeiro, quero muito agradecer a presença de todos os municípios que vêm nessa apresentação e o município tanto de Botucatu quanto Itacoranga, que está aqui atenderam o comunicado. A ideia é que a gente se aproxime e auxilie em todos os municípios que têm carta assinada com o programa de Ita-São Paulo. Eu não sei até que ponto a gente está conseguindo ser efetivo na comunicação, visto que é tanta coisa, né? A gente está tendo que reinventar tanto, mas eu quero deixar à disposição o programa. Eu acho que as coisas vão melhorar, em nome do Senhor Jesus, elas vão ficar bem e seguros e em algum momento a gente vai precisar retomar as ações. Eu quero agradecer muito àqueles que estiveram presente no Simpósio Internacional de Ciências de Esporte. uma pena que a gente não conseguiu utilizar todas as bolsas em nenhum dos dois DRS aqui presentes. Então, eu informo para vocês que vocês acabaram de perder uma capacitação internacional online, dado pelo Steven Freck, William Kramer e 24 palestrantes internacionais. Então, a gente tem que estar muito atento. Tiago e Márcio, vocês estão no grupo do DRS, onde a gente joga as informações? Não, eu não estou. Tá, então vocês precisam estar, tá? A Sabrina é a interlocutora da região de vocês e lá a gente tem um grupo que coloca tudo que é gratuito. Se você não é administradora, já te põe como administradora agora. Mas a gente se comunica com vocês num grupo super sério. Lá ninguém manda bom dia, ninguém passa corrente. A gente só fala as coisas que são técnicas do programa. E a gente acabou de realizar mais um curso internacional, onde vocês teriam bolsa 100% para toda a equipe de vocês. Então, a gente não pode perder essas oportunidades. Por isso que é tão difícil a gente conseguir uma parte. Eu não sei como vai ficar, mas se eu conseguir ainda disponibilizar, eu mando para vocês o link dessa capacitação internacional que a gente teve. Eu só vou verificar como que funcionaria isso, mas aí eu informo. Então, como que funciona? Márcio, e você? Você também não? Você está nesse grupo? Eu não recebi. Eu não estou no grupo. Tá, anota aí meu celular direto. Eu acho que é a primeira vez que eu participe. Tá, anota aí meu celular direto. É 11 São Paulo. Pode falar. Então, eu vou adicionar vocês lá no grupo e a gente vai se falando por lá. O Programa de São Paulo tem feito a seguinte maneira. Nós trabalhamos em rede, então tudo que é para um é para todos. A gente cuida dos 17 DRS e a gente vai tentando oportunizar para os profissionais a capacitação. Então, para vocês terem ideia, a gente recebeu o doutor David Niemann, que é a pessoa que mais estuda exercício e imunologia. Então, o cara deu uma... A senhora a aula de como fazer e o que fazer para reabilitar essas pessoas depois do COVID. O que nós vamos fazer com essa lesão pulmonar? E assim, bem prático mesmo. O cara acho que mandou super bem. Mas aí a gente vai meio que dividindo essas experiências com vocês e assim que eu tiver essa autorização a essas gravações, eu mando para vocês. Se todo mundo aqui já vê minha tela... Vocês já veem minha tela, sim ou não? Sim? Tá. Eu vou fazer uma passagem bem rápida, porque depois eu vou passar para vocês essa apresentação também. Apesar que ela já está disponível no portal e vou mostrar para vocês onde vocês vão pegar todo esse material para vocês se sustentarem tecnicamente. Essa é a ideia do programa, né? A gente se sustentar no que a pesquisa vem trazendo para a gente resolver um problema que é prático, né? Então, eu quero muito agradecer a todos vocês em mais um colegiado que a gente fez de tantos outros que a gente também já conseguiu. O Programa Gita São Paulo é um programa da Secretaria de Estado da Saúde e hoje já em quase duas coordenadorias, né? A gente trabalha muito na CRS, por isso que eu trabalho com a Sabrina e com a Ivani. Agora a gente tem... Fomos procurados pelo CCD, o Centro de Controle de Doenças, na pessoa do doutor Paulo Menezes e do doutor Adilson Soares e a gente então vai auxiliar todos os municípios a essa volta e como que isso vai acontecer. Bom, o que a gente já sabe, né? De maneira resumida é que o sedentarismo ele é o fator de risco mais prevalente, é a segunda causa de morte e de todos os fatores de risco ele é o que mais custa. E aí a gente tentou sustentar, então, em trazer para vocês o que o coronavírus e a atividade física e a alimentação saudáveis e hábitos saudáveis durante a pandemia, o que isso poderia trazer de benefício uma vez que as pessoas que eram atendidas por nós nos equipamentos de saúde, seja ele no posto, no PSF ou no SF ou numa própria UBS, o que a gente deveria pensar? Então a primeira coisa que a gente traz para vocês é que todas as grandes sociedades, então aqui a sociedade brasileira de cardiologia já coloca que atividade física, sono regular e dieta são fatores e estratégias que a gente tem que manter. Isso aqui é um posicionamento do próprio American College e a própria OMS tem uma série de exercícios, a Organização Mundial da Saúde tem uma série de exercícios que eles estão propondo para que a gente dê para esses indivíduos que estão passando por esse período de pandemia nesse isolamento que deveria ser físico. Bom, anotem aí e tudo bem que vocês vão anotar tudo, nem fotografar, porque eu vou passar e vou mostrar onde essa apresentação vai ficar. e tudo que eu estou falando também vai ficar gravado. Mas o que é muito importante é que um estudo recente trouxe se vocês vão voltar pedir para essas pessoas fazerem caminhada, porque é interessante a gente voltar a fazer trabalhos ao ar livre por uma questão de transmissão, de perdigotos, qual que seria uma distância segura para eu andar, correr ou pedalar? Então, lembra-se que perdigoto, lembra uma coisa, a gente chamou de isolamento social, mas o contágio é físico, então eu tenho que ficar fisicamente longe da Sabrina, eu tenho que ficar fisicamente longe da Ivani, porque se vou falando, cuspindo em cima delas, esse perdigoto é que aumenta o risco de transmissão. Bom, então esse trabalho trouxe para uma distância por neuroimagem, por imagem, que é a primeira coisa que eu mostro. Nesse gráfico C aqui, nunca mais a gente vai pedir para ninguém andar atrás de ninguém, tá? Então, atrás não funciona, parece que tem que ser ao lado, então andar em duplas ou entre uma do lado da outra e de máscara não é, não é a melhor estratégia para quando a gente fala de caminhada. Então, para caminhar, essa distância de um a quase do outro tem que chegar entre 4 e 5 metros. se eu for correr ou pedalar, eu vou ter que ficar 20 metros. Isso é o que é o mais seguro neste momento. E se eu estou falando ciclismo, de alto rendimento, eu tenho que ficar 20 metros. Então, esses são um dos artigos que a gente tem mais utilizado para tranquilizar todos nesse retorno. A gente já sabe, né, dos benefícios da atividade física para a pandemia, mas tudo que a gente sabe é que como doença infecciosa o coronavírus vai passar e a gente tem que ver o que vai fazer com esse sedentarismo, né, e o que ele vai resultar na gente, principalmente no pós-pandemia. Então, se vocês não tiveram acesso, tanto o Márcio quanto o Ministro de Itaporanga, tudo a gente deixou no portal. Então, o portal é um lugar de vocês buscarem tudo que é técnico. Então, quando vocês forem apresentar a proposta técnica para os seus secretários ou para as pessoas superiores de vocês, baixem esse draft que se chama Quarentena Sem Sedentarismo. Então, é uma lidinha. O que é um draft? É um material técnico-científico para uma coisa prática, como se fosse uma cartilha, tá bom, que a gente sustentou através de todos os achados nacionais e internacionais para a gente conseguir entender da importância dessa atividade física durante esse isolamento social. Lá no grupo, a gente fez dois vídeos. Então, nós temos um médico, né, então, o médico responsável pelo programa hoje, coordenador geral, é o doutor Vitor Matsudo. Então, o doutor Vitor Matsudo fez dois vídeos que também está lá no grupo e eu vou tentar resgatar e colocar para vocês passarem para os alunos. Para acalmá-los, né, então, parece que o papel médico, ele tranquiliza muito. primeiro ele fala da importância da importância da atividade física na questão da melhora do sistema imunológico e fala de uma maneira bem simples para qualquer um entender. E aqui ele fala da importância da atividade física em casa, do porquê fazer esse pouquinho lá no final conta melhor do que não fazer nada. Então, a gente tem esses dois vídeos, está à disposição no portal, mas eu vou colocar para vocês também lá no grupo quando eu terminar essa reunião de hoje. nós reunimos nesse fórum internacional que é por isso que a gente está falando que vai se atrever a prescrever os protocolos de volta porque nós nos juntamos desde a OMS a OPAS ao American College todo esse time de estudiosos da atividade física estão pactuando um manifesto pós-Covid. Então, eu não sei, provavelmente a Sabrina assistiu a essa reunião a Ivani também deve ter assistido ou acompanhado todos discutiram desde a OMS até os países da América Latina até os parceiros do Programa Agita todos nós estamos elaborando um manifesto de promoção de atividade física nesse pós-Covid que em breve na versão final a gente também vai colocar no site. Nós examinamos isso no dia 1 nesse último dia 1 dentro do simpósio. O que vocês devem saber? Que por mais que a gente coloque as pessoas para ficarem confinadas pela questão do isolamento nós precisamos lembrar que há uma perda muscular e essa perda muscular já é detectável o chá depois de dois dias de inatividade. Isso está ligado a uma questão fisiológica da degeneração das fibras e só que essa perda de massa muscular e essa perda de supressão de síndrome de proteca vai afetar direto a homeostase da glicose. Então a gente vai esperar um número de incidência de novos de diabetes tipo 2 muito grande na nossa população. Só que a gente sabe que também quando a gente fica dentro de casa a gente perde a condição aeróbica e perder a condição aeróbica neste momento talvez não seja mais legal porque lembrando que a maioria das lesões são no pulmão e eu deveria manter os níveis de catata de O2 de uma maneira muito correta. E o balanço energético que também me leva a uma inflamação sistêmica. Então também todos nós tentando gastar mais energia do que estamos ingerindo de alimento nesse risco. Bom, atividade física produz direto esses músculos ativados vão melhorar a imunidade a atividade física vai reduzir a comorbidades e a gravidade desse COVID. Atividade física reduz o estresse mental ansiedade e depressão então essa parte aqui é essencial nesse momento principalmente para o público que a gente vinha que talvez a única oportunidade de divertimento ou de alívio de estresse é estar na nossa aula. E lembrar que a atividade física reduz o risco de desequilíbrio desse cortisol então a gente já sabe que ele tem uma relação direta na imunológica bem como algumas outras substâncias quando esse músculo é ativado. Bom, o que eu queria trazer para vocês? Então a gente tem um conselho internacional e aí eu trouxe um dado nacional gostei muito de dados nacionais que nos mostrem as previsões o isolamento social e a relação que ele vai ter na carga global de doenças crônicas. Então eu acho que vocês estão no SUS vocês sabem muito bem um tanto difícil era fechar a conta, né? Nos DRS a gente fala que um dia sim o outro também a diretora era presa por uma ordem judicial porque ela não atendeu algum chamamento ou uma vaga ou alguma coisa. E quando a gente olha o que vai acontecer com as doenças cardiovasculares nos dados nacionais é muito triste, né? Então há uma consequência dessa inatividade física durante esse isolamento domiciliar na saúde cardiovascular. E ele vem com toda uma explicação mas ele fala que essa inatividade física vai acabar com os benefícios ou ao acelerar os malefícios já da primeira quarta semana de isolamento. E eu nem lembro quantas semanas a gente já está isolado. Eu vou direto para o gráfico que vocês vão entender, ó. Isso aqui é o que vai acontecendo em piora cardiovascular é em função do aumento da inatividade física e o quanto que isso vai aumentar o número de mortes infelizmente por doenças cardiovasculares. Bom, o que a gente tem feito na prática então? A gente acabou de fazer um agito idoso então a gente está pedindo para todo mundo mandar vídeo dos seus idosos em casa. A gente teve uma palestra maravilhosa eu vou tentar de todas as maneiras mesmo que vocês não estavam ou não assistiram ao vivo mas que tenham mas a gente reuniu todos esses pesquisadores tanto nacionais quanto internacionais e esse é o David Neiman que publicou justamente ele foi chamado para isso. O quanto que o coronavírus ele vai prejudicar o envelhecimento e o sistema imunológico e a única alternativa seria então a prática de atividade física e esse é um dos artigos que mais tem sido lido e esse artigo é muito prático que ele fala o que nós temos que fazer qual step by step até chegar numa intervenção que seja bem sucedida então no último dia 25 agora a gente fez o agito idoso e foi uma maneira mais uma maneira de a gente dar visibilidade a tudo que a gente tem feito com esses idosos dentro de casa pensando que se a gente filmar se a gente mostrar para eles que eles não estão sozinhos que talvez o pessoal que está em presidente prudente em Araçatuba na Grande São Paulo todos esses indivíduos idosos juntos vão poder fazer essa prática de atividade física de leve e seguramente de casa e aí a grande pergunta que sempre me fazem é Júlia mas fazer esse pouquinho funciona? e aí a gente tem um artigo que foi apresentado até pela Carolina mostrando o quanto que pequenos gastos energéticos desses exercícios dentro de casa impactam bem a saúde então desde a dança e aí eu vou mostrar para vocês esse aparelhinho é chamado acelerômetro e eles tentaram verificar nesse M aqui se essa atividade física muito leve ou até mesmo feita na cadeira na cadeira vai funcionaria e olha gente a gente está falando de sentado ativo pela primeira vez de como que isso pode contribuir e há um impacto quando eu avalio esse comportamento sedentário pelo METS e essas pessoas conseguem se movimentar dentro de casa para lá e para cá a gente vai ter menos carga de doenças isso que é ser a realidade bom e qual que seria o impacto dessa atividade física na saúde psicológica durante a pandemia e aí tem esse artigo maravilhoso italiano que mostra realmente que fazer mesmo que videoaula mesmo que só assistindo acompanhá-los essa atividade física muito leve muito leve ela impacta sim a incidência de depressão e de risco de suicídios e ansiedade nessa população então a conclusão desse artigo é que induziu uma redução significativa desse gasto energético e principalmente nesses homens idosos quantas mulheres afeta negativamente o perfil fisiológico então é um negócio esse permanecer ativo para se sentir melhor nesse momento de pandemia nesse mesmo artigo eles mostram a questão da socialização e alguns municípios têm ligados para os idosos ou para os seus atendidos para saber como eles estão a gente tem tentado trabalhar junto com os nutricionistas falado um pouquinho dessa vitamina D mas essa prática desse exercício funciona então a gente tem insistido para que todos todos que fazem parte desse programa de atividade física possam estar conosco e a gente consiga levar para vocês a questão do do desse parte da nossa atividade física isso aqui é um artigo feito que o objetivo era avaliar o impacto dessa quarentena nos programas de atividade física e o que os idosos estavam achando uma pesquisa qualitativa também e eu gosto eu vou direto para as conclusões que eles falam assim olha o primeiro risco que eles têm eles querem se manter fisicamente ativo dentro de casa mas a preocupação deles é com o nível de independência o quanto que acho que é isso que nós temos que ter como desafio esses idosos estavam já com a gente anos e anos e anos já estavam acostumados a fazer atividade física seja no salão da igreja essas unidades que a gente tinha mas o maior medo deles é não conseguirem fazer então isso aqui virou realmente uma oportunidade nós fizemos desde abril um trabalho incansável de a gente pedir para os netos filmarem os seus avós eles mesmos terem essa capacidade ou com calma e paciência a gente conseguir ensinar para que eles conseguem realmente gravar então o doutor Vitro fez atividade física dentro de casa a gente tem feito e insistido em campanhas para que a gente possa ter toda a rede junta desde a criança do adulto desse idoso e é isso que eu estou chamando a vocês a fazer parte junto com a gente então isso aqui é o que a gente fez em abril a gente já fez está terminando de baixar o que a gente fez em agosto no Agita Galera e a gente está aguardando então agora recebemos o do Agita Idoso então a gente tem enviado o material vocês estão vendo que todo mundo recebeu isso aqui é uma publicação que eu e o Vitor fizemos junto com um grupo de colaboradores que está também no portal que como a gente faz para ser fisicamente ativo e seguro dentro de casa e isso aqui são alguns guidelines que a gente tem traduzido para deixar todo mundo tranquilo o que a gente sabe que essas crianças estão ficando menos ativas dormindo mais tarde aumentando seu tempo sedentário então as crianças estão aumentando 66% do seu tempo assistindo TV e 35% videogame e que essa atividade física diminuiu em 59% e aí esse artigo que é de Guam da China do lugar onde aconteceu é um desastre que acontece com essas crianças nesse momento mas eles falam olha gosto muito desse artigo recomendação para a gente nesse momento é que os pais e os responsáveis auxiliem essas crianças na atividade física então dá para brincar com seus filhos dentro de casa os educadores e professores devem fazer aulas online incentivando e um dos nossos para o nosso papel enquanto profissional é reconhecer realmente as diretrizes de atividade física passar para os pais familiares e cuidadores para que a gente possa ter uma quarentena o mais ativa possível e agradecer os papéis dos governantes que eles têm que estimular para que isso ocorra então eu acho que essa junção de tudo isso nós vamos ter um estrago menor esse é um artigo que eu mesmo traduzi e apresentei de Oxford que é os psicólogos os psicólogos visto que nós estamos tendo as pessoas já tinham um quadro depressivo de doenças e agravos cognitivos e comportamentais importantes na nossa população dito os trabalhos inúmeros que tem no CAPS então eles estão tentando também recorrer a essa terapia e aí vale muito a pena o educador físico se então conversar com o psicólogo porque eles conseguem também ter diversas estratégias para nos auxiliar e motivar essas pessoas que ainda não estão podendo ir para a rua nesse isolamento social por fim e pedir para eles essa palavrinha mágica é reestruturação cognitiva que eles têm essa técnica para conseguir trabalhar e o que a gente já sabe que a gente tem que ter campanhas hoje de maneira não presencial o processo terapêutico vai nos ajudar muito e aí eu queria dividir com vocês tudo isso então eu vou passar basicamente alguns sites para a gente se acompanhar mas a gente está sim fazendo um manifesto de atividade física no pós-covid esses são todos os palestrantes internacionais que a gente recebeu para junto a gente realizar e este evento que vocês estão vendo aqui é o 43º simpósio internacional de ciências e esporte é aquele que a gente a gente quer levar para vocês nós temos feito muita live eu não sei se na região de vocês tem algumas coisas indígenas mas a gente trabalhou também demos live sobre qualquer atividade física é bem-vinda nesse momento e aqui então eu vou me despedindo de vocês para deixar vocês mais tranquilos em relação a algumas etapas então o que vocês precisam saber então anotem aí eu vou devagarzinho nesses três minutos finais trabalhando com vocês nesse aqui vocês precisam conhecer esse site www.portalagita.org.br quando vocês entrarem no portal tudo que eu falei já está disponível até em PowerPoint para vocês baixarem tá bom? então vamos lá devagarzinho quando vocês baixarem o portal aqui está o draft tá vendo? para vocês baixarem se vocês fizeram alguma coisa do agito idoso e quiserem registrar só vocês clicarem aqui ok? então lembra dos dois vídeos que eu falei do doutor Victor um falando do qual é o efeito sobre atividade física e a importância da atividade física aqui eu não vou conseguir fazer mais tanta coisa porque os outros municípios estão mandando os vídeos deles então um exemplo agita a galera vou pegar aqui aleatório que é o que eu quero que um dia vocês façam então vou pegar aqui vídeo 154 de Birigui um exemplo todos os nossos parceiros estão fazendo vídeos incentivando que isso aconteça eu não vou deixar vocês assistindo o vídeo de um minuto e cinquenta e oito mas é isso estão todo mundo incentivando as crianças então aqui estão chegando do agita galera porque o do agito idoso eu ainda não abri na verdade eu acabei de pedir para as meninas colocarem para mim um novo ático para a gente não travar tudo bom Júnior se vocês colocarem um mouse na palavra GTSP vocês estão vendo que abrem três colunas então se vocês vierem aqui na reunião de colegiado vocês vão encontrar tanto as gravações tudo bem quanto a apresentação então vocês vão clicar aqui vocês vão ver que essa apresentação a gente vai a verdade tudo numa só mas vocês vão clicar aqui e fazer o download mesmo da apresentação em powerpoint sem problema nenhum tá vendo aqui o page powerpoint e vocês vão utilizar até para vocês terem de maneira técnica todos esses artigos de tudo que eu passei aqui nesse nesse na verdade é um bate-papo mas vocês vão encontrar todos aqui todo o powerpoint ai Júnior mas eu não entendi passou tão rápido aqui vocês vão encontrar todos os powerpoints para vocês fazerem a apresentação então os artigos que eu usei a perda de massa muscular aqui está a referência vocês vão colocar isso no computador de vocês e criar as apresentações de vocês e Júnior e como que eu faço para ter acesso a isso vocês já tem carta assinada senão vocês não estariam aqui não estariam nem sido convidados mas vocês podem assistir a gravação mesmo tá bom então vocês tem um vídeo tem um vídeo explicando artigo por artigo então vocês vão começar a fazer a capacitação de vocês por aqui tá bom vocês vão apertar o play e vão assistir a reunião de colegiado normal tá bom eu vou colocar aqui só para vocês entenderem perfeito então aqui vocês vão ter todas as ele explicando tá vendo então aí a gente deixa então a partir desse momento tudo à disposição de vocês para a gente conseguir de maneira técnica levar para vocês um alívio para vocês não se sentirem sozinhos nesse momento tão especial e a gente provavelmente volte a se encontrar eu acredito que já no próximo primeiro semestre numa capacitação que nós faremos quando formos reformular toda a rede após esse período eleitoral que vocês também já devem estar passando eu passo a palavra e eu vou pedir para vocês para o Márcio ou para a Itaporanga fazer o uso da palavra me dar um feedback ver se entenderam se sobrou alguma dúvida para a gente conseguir auxiliá-los eu passo a palavra eu vou começar eu gostei muito das orientações vou repassar para a equipe pedir para eles estarem entrando vendo com propriedade né eu estou entendendo que vai ser um um conteúdo que vai ajudá-los muito até repensar a prática planejar as próximas atividades eu particularmente lógico tem conceitos aqui que eu já já tinha eu acho que a equipe tem mas eu acho que a forma como ela está sendo direcionada ajuda a compreender como a gente pode desenvolver atividades seguras nesse momento que a gente tem aí muita coisa né a resgatar mas foi foi bem bacana gostei particularmente da ideia dos vídeos né que eu acho que eu acho que dá para para a gente incentivar mais no sentido de de atingir essa população que não está fazendo atividade física não está indo até a unidade de repente isso está disponível para eles uma forma de incentivar apesar de a gente saber que teve muitas lives muitas coisas acontecendo muita gente pensando mas agora a gente percebe também que diminuiu bastante isso e eu acho que é a hora que a gente talvez precise potencializar para que essas atividades retomem né de uma maneira segura e alguns outros toques que vocês foram dando até pelos artigos né eu achei que são bem bacanas para a gente aprofundar inclusive tentar instrumentalizar as equipes das unidades de saúde a repensarem algumas coisas inclusive na indicação de atividade física né porque você falou da relação com a nutrição com a psicologia eu acho que isso é bem bem válido perfeito Thiago sobre sobre essa reunião que teve não tem muito acrescentar o que eu esqueci o nome César né de Botucatu ele deu um retoque geral de tudo que foi eu particularmente já tenho uma admiração pelo selafis que desde a época da graduação década passada já participei de bastante de bastante encontro que tem então sempre fui muito admirador aí já mandei alguns trabalhos aí né junto com os amigos da faculdade sempre fui um admirador muito grande do selafis e tendo a oportunidade hoje de participar de uma reunião com vocês é muito proveitoso vou procurar me interar aqui do portal né já 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 é favoritei aqui pra entrar lá dar uma olhada mesmo e como eu tô relativamente novo aqui nessa área aqui da prefeitura né eu vou pegar bastante a parte teórica muito valioso essa parte de vídeos como o César disse né e também procurar comunicar junto com o fisioterapeuta que tem aqui a própria parte da psicologia muito interessante mesmo que bom gente o selafis ele coordena o programa de Ita São Paulo né então o intuito de a gente fazer uma reunião de colegiado é literalmente acalmá-los e passar pra vocês literalmente uma parte técnica né pra como tecnicamente a gente vai resolver essa questão do covid eu vou convidar vocês eu vou adicionar vocês lá no grupo e vou estar sempre convidando vocês pras nossas reuniões de colegiado que hoje graças a Deus elas são virtuais e super rápidas também a reunião começa pontualmente a uma e acaba pontualmente às 16 e nos auxilia bastante e eu queria muito que vocês levassem isso pros funcionários os colegas de vocês que dividem com vocês as questões da atenção básica que são secundárias e que vocês tivessem o amparo tanto da Sabrina e os municípios que são geridos pela Ivani também solicitassem a ela todo esse material técnico por quê? porque a gente tem uma rede que já se conversa a gente tem experiências exitosas de muita coisa a gente tá agora na campanha do agito idoso né então daqui a pouquinho fica um barato porque se a Dona Antônia mantou o vídeo dela fazendo com o neto dela a Dona Maria também vai querer mandar o dela com o dela e aí quando a gente vê a gente já fez uma rede onde tudo tá publicado no portal elas se veem se agradecem então a gente vai conseguindo dar uma minimizada nesse momento tão especial eu quero passar então a palavra para as considerações da Sabrina e da Ivani e aí a gente também acho que já pode ir encerrando Oi Júlio foi muito bom esse nosso bate-papo aqui você citou aí na tua fala a saúde mental né acho que agora que os municípios estão entrando na fase amarela retornando nós vamos ter um problema sério com a saúde mental justamente por causa dessa quarentena a gente já está sentindo isso respingar aqui no DRS então acho que mais do que nunca agora a gente tem que fortalecer que um dos pilares para a gente enfrentar essa vamos dizer assim segunda pandemia a saúde mental sem dúvida é a atividade física né ela vai ajudar muito no equilíbrio de todas as pessoas principalmente os idosos para retomar o equilíbrio cognitivo o equilíbrio mental emocional acho que a atividade física aí vai ser fundamental era isso que eu queria reforçar e ressaltar aí na tua fala obrigado a gente está tão preocupado com isso que a temática do simpósio do ano que vem é saúde mental e comportamental a gente vai trazer talvez os melhores especialistas do mundo que tem publicado nessa área e uma vez que não sei se vocês sabem mas a gente chegaria agora 2025 com a saúde mental com uma incidência de mortalidade superior a cardiovascular pela primeira vez na história do mundo nós iremos ter uma incidência e uma mortalidade muito maior por doenças relacionadas à saúde mental do que as próprias doenças ligadas ao sistema cardiovascular e a gente vai ter que estar preparado isso é o que eu estou falando para todo mundo todo mundo vocês são loucos vocês já estão discutindo pós-covid eu falei gente a gente precisa voltar lá na graduação e lembrar da fisiologia o covid é uma doença infecciosa ela vai passar e eu quero saber o que nós vamos fazer com a bucha a gente já não fechava essa conta quem está no SUS entende que a gente já não fechava essa conta há muito tempo nem da hipotensão nem remédio nem cirurgia eu falei gente o que nós vamos fazer agora sem dúvida a gente vai precisar de muito conhecimento técnico ou experiência um contar para o outro o que está fazendo para o pessoal se unir ter força para conseguir essa outra batalha pós-covid que sem dúvida vai ser a saúde mental das pessoas muita gente com depressão muita gente com tentativa de suicídio então o negócio vai ser bem sério tem que saber tratar mesmo passo a palavra para a Sabrina Oi Júnior muito boa apresentação eu acho que o que foi falado é o que está acontecendo e vai acontecer acho que muitos tiveram eu mesma tive na própria família depressão essas coisas e a atividade foi importante para ajudar a amenizar esse período de isolamento nem que fosse uma caminhada e como isso mudou da água para o vinho então o pós-covid como você fala é é muito é cedo para pensar não é antes que a gente pensa para que lá no futuro a gente consegue fazer as coisas da melhor forma possível então eu gostei muito da apresentação eu queria também agradecer a participação do Márcio de Botucatu que eu não conhecia o Tiago que é novo eu vou deixar aqui no no chat o meu e-mail de contato passem o contato de vocês celular para colocar vocês no grupo eu também tenho a Letícia e a Selma que é de Laranjal Paulista que é aquele saúde meninas eu vou colocar no chat o e-mail de contato meu que é do DRS de Bauru e me passem o contato de vocês e-mail telefone porque eu coloco vocês no grupo porque está sempre o Júnior sempre coloca coisas materiais reuniões o que está acontecendo dentro do programa Dita São Paulo para vocês se interarem de tudo que está acontecendo para a gente não perder esse contato também isso ajuda bastante gente porque quando há uma vaga você imagina Tiago se o Tiago já passou pelo simpósio Tiago você imagina que a Secretaria de Estado da Saúde patrocinou a sua bolsa que você não usou então tem certas coisas que a gente eu fiquei sabendo fiquei sabendo e me deu uma tristeza você imagina gente é isso que eu vou tentar verificar a gente fez um primeiro evento primeiro simpósio online deu super certo eu só preciso ver depois agora os termos corretos mas para a gente mandar para vocês assistirem o que foi feito mas eu preciso que vocês estejam ativos no grupo postem lá as dúvidas de vocês e a gente precisa entender uma coisa o Departamento Regional de Saúde quando as meninas falam que tem 68 municípios a Ivani acho que deve ter um pouco mais de 30 Ivani 20 alguma coisa é uma maneira da gente chegar até vocês na ponta para resolver um problema que é técnico então capacitações que são gratuitas ou que são online elas são sempre disponibilizadas para vocês por e-mail de maneira oficial mas eu sempre aviso no grupo gente estou mandando um e-mail preciso que vocês me mandem já RG CPF nome igual provavelmente não sei se vocês estão vendo mas esse aqui é um curso que a gente fez em São Pedro teórico e prático durante 3 dias então para a gente se organizar para a próxima edição que a gente já sabe que vai vir em fevereiro e março a gente precisa ter vocês ativos dentro desse grupo bom gente são 13h59 eu combinei a reunião de vocês até as 14h eu fico aqui à disposição para que a gente possa se falar cada vez mais fiquem bem fiquem seguros então Ivani São João da Boa Vista Sabrina do DR6 de Bauru e os demais aqui presentes meu muito obrigado e eu encerro aqui então a reunião agradecendo muito o tempo e a paciência de vocês tá bom?